Esse game é fácil, mas... Nossa, eu tô agarrado. Morre! Como morre isso? Ai, que beleza! Quando todo mundo morre assim... Ninguém vai morrer. Ah, talvez aquele cara que morreu primeiro? Sim, eu também. Não. Não tá esse verde. Não! Não. Não, não. 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 Nossa, aquela skin ali é uma delícia.